Hehehe, fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Player e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Galera, bom, lançou bem recentemente aqui, eu vou dar um zoom pra me enfocar aqui, ó Rackup Mobs, galera, olha só que da hora, tem 59 jogadores ali E bom, é aqui na RedStory, galera, então bora entrar lá Vamos vir aqui, ó, e tipo, você pegando aqui, não tá funcionando aqui assim ainda, tá ligado? Você clicando aqui pra entrar no Rackup Mobs, encontra assim a manutenção Você tem que vir aqui e dar um cliquezinho aqui, que daí entra, entendeu? Ó, e olha só, mano, quantidade de zeros, olha que pago top Create da sorte aqui, ó, clica com o esquerdo e o direito, ó Mano, então, hehehe, Rackup Mobs, galera, esse daqui tá da hora, mano, de verdade Olha, tem até uma galerinha, nossa, 4 mini-youtubers Nossa, engasguei, bacana demais E galera, vamos nessa, né, vamos dar um barra-kit aqui Vamos ver que o primeiro kit, né, eu sou o kit galinha ali Mano, já é com 10, já E um barra-warps Que eu vou vir aqui, ó, cadê? Esse aqui é a mina VIP, mina PVP, mina normal Bom, aqui é a mina normal, olha só que bacana E só bora, né, vamos minerar aqui Um soltão de que que eu peguei ali, mano Nossa, estouro E bom, é assim que a gente vai minerar Até eu ver ali quanto que eu farmei No barra-banco, porque, mano, isso aqui é uma coisa de eficiência até isso E ela é uma delícia Ó, quebra tudo instantaneamente E essa mina aqui é da hora, hein, ó Vai fundão essa mina, mano Muito fundo Bom, vamos dar um barra-banco já Aqui E aqui deu 500 e poucos mil já Nossa, que demais Barra-spawners Rapidinho Eu preciso de 3 milhões Nossa, tem que minerar aqui até atingir 3 milhões Vou abrir umas queias ali também, né Hehe Que tá ligado Dá mó dinheiro, ok Dá mó de coisa, ok Hehe Ok, ajuda pra caramba aqui Aí, assim É 3 milhões, né Aqui já consegui o que? Nossa, galera Vou conseguir 3 milhões ali rapidinho Fora aqui o que? Eu Vem aqui nas warps Cadê? Create Vamos abrir um pouco aqui, ó Aqui é minerador Essa aqui Essa aqui é minerador também, é Vamos abrir aqui, ó Todas E depois tem mais 40 ali E aqui é o que? Essa daqui é da sorte Qual que é da sorte? Tem a boss Essa aqui é a boss Vamos abrir a boss aqui Ó, essa aqui é o que vem na boss E vamos abrir Boss mineração Chave da sorte E vamos abrir aqui, ó Essa outra aqui Que é a chave da sorte, galera Não Acho que não tem uma Coisa aqui não Ó, vamos abrir Essa aqui é Boss Ah, nossa Abrindo essa daqui Tem já Devinha a boss, né Vamos abrir aqui com a boss Beleza E eu consegui aqui, ó Limite de compra bastante Mais Nossa Mais cash E limite de compra Nossa, mano Tô com milhão e pouco ali De cash Nossa, tô com soluço hoje, galera Os outros dias eu acordo Muito no nariz Hoje é soluço Olha E... Oh, 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 oh Create da sorte Booster de geradores Não Que da hora Bom, galera Tô muito feliz E outra Tem aqui o barra shop Que tem a loja de cash Eu tenho Um milhão e quinhentos Que tem máquina de cash Que elas são quinhentos milhões Heee Nossa, mano Vou comprar uma máquina de cash, véi Esse daqui Não é um vídeo divulgando servidores E sim O primeiro vídeo mesmo Da série, né Que a gente tá começando aqui O Aloninho Play Eu tô feliz Não parece Mas eu tô feliz, não, galera Uma que lançou esse servidor aqui E... Nossa, mano Que bom E bacana Tá um negócio aqui Que é uma arena Nossa Uma escadona gigante, véi Tipo um trilho de trem, mano Nossa Quem buildou isso aqui Meu Deus, mano Brizou, hein Olha que negócio da hora Ah, eu gostei Dá um plot alto aqui Vou pegar um plot aqui E, galera Vai ter vídeos aqui também Tipo, nesse servidor, né Nesses dois E, continuando, mano Tem muita coisa pra gente Tá fazendo aqui De verdade Então, esse vídeo aqui Eu vou resumir ele um pouco Em minerar mais Porque esse aqui Tipo, eu tô apresentando ele E... No próximo Eu também, ó Tem as... Mano, você pega VIP Olha só Ó, ó Que bacana Sai tem na descrição Mas, por enquanto Tem que minerar essa mina aqui Mas, já é Uma porcaria Eu tô com um level bacana Já pra você também, ó Se você não tem dinheiro Pra comprar VIP Mas, galera Junta, mano Que dá pra você pegar O mais barato aqui também Entendeu? Nossa, véi Top E, continuando, galera Vai ter vídeo aqui Nesses dois servidores Todos os servidores Que tiver aqui Dessa rede, na verdade Eu e o Dono Nós... Tamo tentando Entrar de acordo aí Que o negócio É difícil, galera A vida é doida Mano Não tá fácil, não Mas, o que, galera? Tem que minerar bastante aqui E o que eu ganhei aqui já? Barra banco Eu vou ver, né? Lógico Opa Opa, tô com um milhão e pouco Nossa, estou Barra spawners O mais barato é de 3 milhões Vamos minerar Até conseguir Um pouquinho aqui Junto com Olha as que Tá ganhando também E a gente já vai conseguir Comprar um gerador já Olha só que da hora Que já é bom Próximo episódio já Entendeu? Ó, aquele ali não dá pra quebrar Bom, acho que tá ótimo Barra banco de novo Um milhão de novo Barra spawners Vamos pegar aqui O primeiro spawner De galinha Barra Tem que colocar o número Que é 1 E 1 Barra Blood H É, galera Vamos lá Colocar esse spawner aqui Spawner de galinha Ó, já concluímos Com o primeiro aqui já, hein Que é a galinha aqui Hehehe Deixa eu Calma aí Tirar algumas prints Que eu Aí, acho que eu pego Ela de frente Hehehe Clicar nela Gerador desligado Ligado agora Perfeito Hum, ranks, né Já que esse aqui é um rank up Mobs Olha só Que bacana Galinha Daora, velho Foi muito tempo que eu não jogo rank up Mobs Ó, tem até farm de melancia Aqui já Que daora Barra loja Swarps Quanto que tá Essas melancia também Já que tem bastante gente Fazendo essa farm Pode ser que pague bem, né Então vamos dar uma Opa, já tem até semelhante Aqui no jogo Comprar E pra vender Use barra vender Interessante 1 milhão Todas melancia Precisava de um gelinho também Vamos fazer o teste Fora que o barra Ali deve ter ferramenta aqui já Que eu vi Ó, aqui mesmo Quanto? 1 milhão? 100 mil? Vamos ver se consigo vender alguma coisa Banco É, não tenho dinheiro não Hehehe Deixa eu voltar aqui rapidinho na mina Terrenos é mina, enfim Aqui ó Aí, preciso minerar um pouquinho Consegui comprar aquela inchada, né Véi Cê é doido Daí Vai dar certas coisas Barra Não dá pra dar a loja direto Vamos vir aqui na loja Beleza E É isso Barra banco Aqui já deu o dinheiro Deu pra comprar Barra Plot H Estouro E... É isso Eu vou... Um... Aqui seria Se fosse fazer um Quebrar daqui, né Que já dá um de gelo Aê Ai, ó É isso Aqui A gente coloca Deixa eu ver Não acredito Como que eu vou fazer isso aqui Dropar Nossa, agora é o meu bicho Tem que comprar Coisa, mano Barra vender Nossa, deu um dinheirinho ali Barra vender Não tem item pra ser vendido Nossa Bicho, agora Vou fazer com um pouquinho Barra kit Vamos ver aqui Kit básico Membro semanal Nossa Estourei Ver o machado Nossa Precisava já do machado E tem fortuna Nossa, melancia aqui Nossa Que bom É o kit Eu acho que é o kit Ah Fazer isso aqui Não vai dar pra Colocar mais também, né Porque eu também Tenho que comprar cebete Mas essa é o começo da farm Junto com o mob spawner Aqui já que tem Duas Já matei E um cai pouco De tudo, galera Esse aqui é o primeiro vídeo, né Aqui E divulgando aqui Esse servidor, né Divulgando e o primeiro vídeo da série Então, galera Bora entrar Bora jogar IP tem na descrição Site também E é nóis, galera Muito obrigado Se você ficou com o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau